Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Eu também não te condeno, pai, não peques mais. Segue o teu caminho, segue o teu destino. E abandona a vida que te fez pecar. Deixe, se preciso, todos os teus amigos. E jamais te esqueças, leva Deus contigo. Ele é tua força, ele é teu abrigo. E estará contigo, podes confiar. Ele é tua força, ele é teu abrigo. E estará contigo, podes confiar. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou. E me ofereces teu, teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Eu sou pecadora no mal. Já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda, que ainda posso ser. Tudo que sempre eu desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre Enfim Amém